Mandelão dos frutos Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de 30 meninas no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de 30 meninas no mês Vodica doca, Jibata, vodica doca O DJ vodica doca, vodica Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Namora, namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Namora, namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Namora, namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Baby, I think of you Then I'm all alone, let me step past you I made you think about it too Can't nobody love you like I do Baby, I think of you Then I'm all alone, let me step past you I made you think about it too Can't nobody love you like I do Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Toma que toma, que toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Amor, amora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Amor, amora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Amor, amora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão É um site density, tá, codando mandel 6 Amor, amora não dá, namorada não dá, namorada não dá, namorada não dá, namorada não dá? E loga da minha ex,すごい santa�ando sai em Giancarina Carlos